Hi, pessoal! Gente, nós estamos em arco-íris! Né, Sussu? É. Na verdade, nós chegamos no Brasil já fazem 10 dias. 10, é. Por aí, né, papai? Já fizemos muita coisa, já passou o Natal, a gente já se divertiu um monte, não é? Então, mas nesse vídeo eu vou deixar para vocês vários vídeos do que foi acontecendo desde o dia que a gente chegou. Se você não é inscrito no nosso canal, o que o pessoal tem que fazer, Sofia? Deixar muito like. Deixa muito like e se inscreva! Oi, Sussu, você está papando no restaurante? Sim. Junto com quem? Com a tia e com o Victor? Oi! Ô, bebê, de tia! Não, neném, de tia! Está curtindo. Olha isso! É bacon, isso nem é torresmo, né? É dado de torresmo. Suco de verdade. O que é o seu suco, Sofia? De abacaxi e palmito. Gente, hoje eu estou aqui com a minha vovó. Com o meu vovô, com o meu papai, com a minha mãe. Para onde nós estamos indo agora? Para o Brasil! Mãe bateu na cabeça do vô, Lil. Vamos, vamos, coisa na cabeça do vô. Não, filha, no Brasil nós já estamos. Onde você está indo agora? Para Arco? O Iri! Que delícia! E quantas foi tudo bem na sua viagem de avião? Foi, muito. Você dormiu? Dormi. Primeiro eu tomei a hora da tarde. Foi. Muito boa. Muito anonimo, não é? Foi. E aí? Gente, mas eu tomei uma comida tão gostosa. Eu comi macarrão. Foi mesmo? E tinha sorvete do quê? De... Segura na pele. Baunilha? De agruja? Não, era de baunilha. Ai, ai. E depois do outro dia cedo ainda teve café da manhã. É. Que bom, né? Segura sim. E agora? Deixa a vovó lembrar. Faz tanto tempo que... Visitei uma casinha. O que você manda ali? Contou. De cupim. Estou manda lá fora. Saiu de lá, 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 uma lagartinha. Saiu de lá, 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 uma bruxinha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Ho, 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 ho. Olá, uma princesinha, nha, nha. Olhou pra mim, olhou pra mim e fez assim. Agora tá... Tchau. Música Pronto? Pode soltar? Tá bom, quando eu levava as boias lá na represa Agora ela não vai 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 Música Oi Bate os pés em Quem são esses aí? É o t-shirt O vitorugo O louco, o vitorugo tá aqui O vitorugo tá bem Vai pegar ela Não, você afoga ela igual outro dia, vai Segura aqui, segura Segura, segura Ai, tá meu Acabou Você tá pescando, filho? Olha aqui Sô, 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 você tá pescando? É Que bacana, hein? Puxa, vamos ver Olha lá, cadê o peixe? Olha lá o peixe Olha lá o peixe Alô, filho Esse é um grande que você pegou, filho Olha aí, ó Esse é grande, hein? Deixa o papai tirar Vai pertinho da mamãe, pode ir Olha lá, cadê a mamãe, pode ir Olha lá, cadê a mamãe, pode ir Olha lá, cadê a mamãe, pode ir Olha, tá vendo? Tô vendo Põe na água, põe na água Põe na água, põe na vara Hein, você tá com a amiga Pega hoje? Fá assim não Pega assim, ó, pra baixar Põe na água, põe na água Tchau, tchau Tchau, tchau